Como vender ou como revender conteúdos PLR? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma excelente oportunidade de negócio online. Revender conteúdo PLR. Se você está interessado em empreender no mercado digital e aproveitar a praticidade de vender produtos prontos para uso, esse conteúdo é perfeito para você. A gente vai explorar aqui algumas dicas e exemplos de como você pode revender conteúdo PLR e lucrar online. Antes de começar a falar sobre isso, só lembrando, a gente tem um treinamento completo de PLR, o link está aqui na descrição, onde a gente mostra todo o processo de como criar estrutura, como vender, enfim, tudo o que você precisa para trabalhar com esse nicho de mercado. Vamos lá então, eu vou anotar aqui algumas situações. Primeiro, escolha um nicho lucrativo. Primeiro passo para você revender produtos PLR é escolher esse nicho lucrativo. Pesquise e identifique áreas de interesse com demanda potencial, potencial de lucro. Por exemplo, nichos como marketing digital, saúde e bem-estar, finanças pessoais, empreendedorismo, entre outros, geralmente possuem uma base de consumidores buscando sempre por conteúdo de qualidade. Próximo, procure por fornecedores confiáveis. Encontrar fornecedores confiáveis de conteúdo PLR que ofereçam produtos de alta qualidade. Então, realize pesquisas online, leia as avaliações, depoimentos de outros revendedores para garantir que você esteja trabalhando com material de confiança. Alguns exemplos populares de fornecedores de PLR incluem sites como PLR Database, ID, PLR, PLR.me ou Master Result Rights. Terceira dica, adapte e personalize o conteúdo. Uma das principais vantagens de a gente trabalhar com PLR é que você pode adaptá-lo e personalizá-lo de acordo com o seu público-alvo e estratégia de marketing. Por exemplo, se você adquirir um e-book sobre emagrecimento, adicione um prefácio personalizado, crie uma capa atraente e inclua seu próprio logotipo ou marca d'água nas páginas. Isso ajuda a tornar o produto único e diferenciado. Quarto, crie uma presença online. Estabeleça ali uma presença online para poder promover os seus produtos PLR. Crie um site ou um blog onde você pode destacar os benefícios do conteúdo PLR que você está vendendo. Use estratégias de marginal como SEO, Search Engine Optimization, o marketing de conteúdo para poder atrair tráfego qualificado para o seu site. Além disso, utilize as redes sociais para poder promover e interagir com o seu público-alvo. E por fim, ofereça bônus exclusivos. Para tornar sua oferta ainda mais lucrativa, mais atrativa, ofereça ali bônus exclusivos aos compradores de seus produtos. Por exemplo, você pode criar um mini-book complementar, um guia de implementação passo a passo, ou até mesmo oferecer uma consultoria personalizada por um período limitado. Isso agregará mais valor ao pacote e incentivará as pessoas a comprarem de você ao invés da concorrência. Enfim, revender conteúdo PLR é uma ótima maneira de iniciar um negócio online e aproveitar o mercado digital. Escolha um nicho lucrativo, encontre fornecedores confiáveis, adapte e personalize o conteúdo. Crie uma presença online e ofereça bônus exclusivos para atrair compradores e aumentar a sua ausência. Enfim, esperamos que essas dicas tenham sido úteis para você. Se você gostou do vídeo, deixe o like e siga o nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui e te vejo nos próximos vídeos.